Repetidamente, assim como a voz do átomo, assim como o piscar de olhos, o balançar da calma de peixe, quando o mundo levanta do que sai do oriente para a nossa cidade, Cristo voltará. Aleluia! Eu não posso, eu não posso terminar essa mensagem com a intenção de fazer a perda nisso na cabeça de ninguém. Eu não vim aqui fazer bagulho nem na rádio, eu vim aqui anunciar que aquele que prometeu a perda, não sou a perda. Não fazer bagulho nem na rádio. Essa reunião foi para te fazer de volta Dizendo, ele vende Eu vou olhar aqui depois E Jesus vai batizar a muitos Jesus vai encher a muitos Mas eu não posso Deixar de fazer esse convite Eu quero saber Onde estamos afastados da igreja E não crentes Que querem se reconciliar Agora com Jesus Levante as suas mãos até você Aonde você está Se você tem coragem E quer sair daqui de novo Com a esperança da salvação Eu quero saber Onde está a primeira vida Sai do teu lugar e venha aqui Eu estou te esperando Não sei se na galeria Não sei se lá fora do terreno Aonde você está Eu queria tanto que você saísse do seu lugar Não é só uma e nem duas pessoas Existe muita gente aqui nesta noite Que precisa tomar essa decisão E essa decisão está aberta a você Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus O mistério da salvação já está acontecendo O milagre da salvação já está acontecendo Eu queria que você estivesse do lado de alguém aí Que está afastado da igreja Chamasse-se-o para cá Tivesse coragem de convidá-lo E Jesus está dizendo para você hoje Filho pródigo Ame o teu coração Esta é a noite da tua salvação Esta é a noite do teu milagre Onde está a primeira vida para Jesus Cadê você? Aleluia 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 Sra. Cristo virá Cristo virá Cristo virá Cristo virá Não tenha medo Não fique com demora Deixa as caminhas que vai Deixa as amarras do velhão a sair Aonde você está É o dia de um sair daqui Pegar o seu braço e te trazer para cá Mas esta decisão é sua Esta decisão não é minha Eu queria que você está agora VenHO Jesus te chama, vende Jesus te chama, vende Já está vindo a primeira vez Você não vai falar que eu não vai ficar ganhando, vende Vende Oh glória, oh glória Oh glória, eu preciso do grupo de louvor aqui Cadê o grupo de louvor? Cadê o pessoal do louvor? Aleluia, é rápido Oh remanas, subi a malachade Eu preciso dos arautos aqui Vai acontecer um movimento sobrenatural aqui É noite de salvação Quem? Cadê a segunda vida pra Jesus? Aonde está você? A segunda vida pra Jesus, aonde está você? Aonde está você? Lá fora No telão Na galeria Talvez você está parado Está se sentindo fraco Está se sentindo desanimado E hoje é noite de recatar a aliança Hoje é noite de tomar posse daquilo que é teu Hoje é noite de encontrar-se com Jesus Porque Jesus está voltando Jesus está voltando Enquanto este jovem Enquanto este jovem canta Nós te damos a liberdade Para você sair do seu lugar Aleluia Cadê a segunda vida pra Jesus? Vem A segunda vida pra Jesus? Vem Já está vindo a segunda vida no meio do corredor Oh glória Oh glória A segunda vida pra Jesus A segunda vida pra Jesus E a terceira A terceira vida Aleluia A terceira vida Vai baterista Oh glória A tempo aqui é ouro Vem aqui Oh glória A terceira vida A minha terceira vida Estou te esperando Você que está ali atrás Você que está ali Você que está ali Aleluia Cadê a terceira vida? Estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Oh glória A segunda vida Que entra em Jerusalém Aleluia Cadê a terceira vida? Os que estão aí Eles moram no telão Você que está ali No telão Que está me ouvindo Talvez está preso Pelo vício Pelo pecado Pelas drogas Jesus te chama Esta noite Cadê a terceira vida? Filho pródigo Olha a Deus 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 Vai baterista É a terceira vida A terceira vida Não há me alas a limpar A terceira chegou A quarta chegou A quinta chegou A quinta chegou A quinta chegou Filho pródigo Cadê a terceira vida? 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 Eu estou insistindo porque hoje é milagre. Esse congresso não teria graça se não tivesse salvação de almas. É muito bom, hein? Glória! Agora tem que entender. A sua sonha é a sua. A doida na vida. A doida na vida. A doida na vida. A doida na vida. Olha só o nosso. Cadê a doida na vida. Onde está a doida na vida. A doida na vida. É o tanto divino da vida. Amém. 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 Deixa, 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 deixa... As nações... Cadê a décima primeira? Cadê a décima primeira? A décima primeira? Cadê a décima primeira? Imagina aqui! A cidade é de novo Deixar de canção duro Deixar de novo Além do que o nosso amor Vamos ver com a cabeça! Vamos lá! Mato de chuva Deixar de novo Nunca mais Nunca mais Mato de chuva Deixar de novo Nunca mais Nunca mais Mato de chuva Deixar de novo Mato de chuva Deixar de novo Deixar de novo Deixar de novo Toda vez eu vou feitar, mas quebrar, mas quebrar, mas quebrar, Amém. 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 Ele é o amor 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 Toma as mãos Pai Alamana sur Ele canta namaz Nós oramos por essas vidas agora Que recebem a tua luz Perdoa-lhes os teus pecados Seja meu Senhor no meu livro da vida Dá-lhes a graça de ver E sentir a tua presença novamente E agora é boa extensão Eu oro pela tua igreja Prepara-nos para o dia da tua volta E onde tiver o crente que aguarda a tua vida Enche-lhes agora Enche-lhes agora Enche-lhes agora Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja batizado Seja renovado Seja tocado Seja abençoado A glória de Deus Se põe agora Seja cheio Seja colocar Seja hecha Seja que quer Seja-lhes agora